Fala aí galera, beleza? Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para o canal, mostrar uns ataques insanos de CV12 O ataque é de CV12, mas se você é CV9, CV10 e em diante, é bom assistir, você assistir porque As entradas, as entradas, a execução, praticamente são o mesmo conceito, a mesma ideia Então sempre é bom assistir, mesmo que você não é CV12, ela é outro centro de vila, mas Você pode estar utilizando esse tipo de estratégia também nos outros centros de vila E as ideias, sempre é a mesma Tipo assim, o afunilamento, a entrada, então é válido aí para todos os centros de vila Se você está com dificuldade de dar PT, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante Porque a estratégia é bem top mesmo, é bastante forte e não é difícil de executar Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto aí, vai estar ajudando demais Se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sino para você não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar para você como foi executado, como fez as entradas aí Que com certeza vai te ajudar em algo O primeiro PT foi aqui, nesse CV12, eu estava bem upado, estava bastante forte Ele usou corredor nesse layout aqui Só que tipo assim, essa estratégia com o corredor aqui eu acho mais fácil É verdade Porque é aquela esqueminha de fazer uma entrada com o carro, herói e alguns lançadores Para poder pegar a rainha, castelo e até mesmo o centro de vila Aí depois dropa os órgãos, o que ele fez? Ele entrou aqui, fez uma entrada com o carro, os heróis e um lançador Usou umas pecas para afundilar E entrou aqui, o lançador, pegou o castelo Jogou um pulo aqui e já pega a rainha Pegou o centro de vila e entrou com os rogãos aqui Utilizando os rogãos, para quem não sabe o auk, fazer o auk Porque a galera usa muito com auk Mas é muito difícil, tem muitos que não conseguem utilizar o auk E eu mesmo sou um Então esse aqui é o jeito mais fácil Fazer uma entrada, o estilo que a gente faz no cv9, no cv10 Faz uma entrada para pegar castelo e rainha E aqui com o rogão é bom pegar o centro de vila também Porque o dano dele mata os rogãos Conforme o jeito que você entrar E foi bem simples Você quer fazer uma entrada aqui, com o carro E entrar com as suas tropas Afunilo, afunilo isso aqui, afunilo aqui Porque tem um perigo Se tiver essa expansão, você entrar aqui com o bonde E esse muro não estiver aberto Tem um perigo do seu lançador rodar Ih rapaz Até mesmo um rei e rainha Então afunilou Afunilou essas laterais aqui E entra com o carro E as tropas tudo andam para dentro E entrando para dentro, joga os furia Veneno no castelo E você vai pegar toda essa região E depois só dropar os rogãos Numa lateral É bem simples O segredo é afunilar Quer fazer uma entrada, afunila Se você soltar aqui De qualquer jeito Sem afunilar Vai rodar Você não vai conseguir entrar para dentro Não vai pegar Rainha Não vai pegar castelo E dá merda mesmo Olha aí A P.E.K.K.A. já vai afunilando A outra ali já afunilou Mal mago aqui Essa P.E.K.K.A. já pegou o canhão Entrou com o lançador O muro está aberto As tropas vão todas entrar para dentro A P.E.K.K.A. pegou aqui Veneno no castelo Olha só Vai entrar tudo para dentro Que demais Joga veneno Aqui no centro Joga outra fúria E usa o poder do gordião Para proteger da bombona Olha só Olha a entrada O tanto que essa entrada foi monstro Olha o tanto de defesa importante Que vai pegar Aí dropa do lado da águia Para poder pegar a astilaria Águia rápido Imitou Olha só Pegou CV Um monte de XB Você pegou TI Olha agora ficou o que Ficou Ficou um caminho Para os rogs Andar junto E fica até mais fácil Você utilizar a cura Olha Usou a cura ali Eu uso a outra aqui Nem tem necessidade De usar a outra cura Olha Até usou super fácil Essa estratégia com rogs É a que eu acho mais fácil Ali eu não tinha nem Acho que nem precisava Ter usado a outra cura Mas para garantir É bom usar Olha é super fácil Essa estratégia aqui Porque a galera Usa muito com auk E esses ataques mais Cirúrgicos Tem que ter muita habilidade Para usar o auk E esse aqui é o mais simplesão De usar E é bastante forte Se você me está na entrada Para pegar centro de vila Pegar rainha e pegar castelo Você dá PTI Qualquer CV12 Eu fumato É super fácil Essa aqui É o mesmo estilo De CV9 CV10 CV11 Que a gente ataca Faz a entradinha Com os lançadores E os heróis Pegando o castelo e a rainha Porque Como é corredor Tem que pegar castelo E a rainha Porque não ela ri Para os corredores E é super fácil Essa daqui eu recomendo Fácil demais A funilou Segredinho Que é a funil É bem Filé mesmo Entrou para dentro E pegou Essas coisas importantes É É hip O outro ataque Foi aqui Ele utilizou O auk Mineiros Só que aqui Eu acredito Que A rainha dele rodou Se não tiver rodado Ele não calculou Bem calculado Porque Ele fez um auk Aqui Ele soltou uns balões Entrou com a rainha Aqui A rainha pegou Que a rainha desceu Agora eu não sei Se ele queria Que ela vence para cá Para ele entrar aqui Ou eu queria Que ela descesse mesmo Só que Dela descer aqui Ela abriu aqui E essa Antiaérea Ripou as curadoras Porque como ele soltou as curadoras aqui A rainha veio As curadoras fez isso aqui Aí dá o auk Da Da antiaérea Então Se você vai fazer um auk Você entra com a rainha aqui Querendo que ela desce Solta as curadoras aqui Que as curadoras Cura a rainha aqui Aí quando a rainha Vim para cá As curadoras Vencem aqui Aí fica longe Desse dano aqui Você entendeu Mas eu acredito Que a ideia dele Era para ela Vim para cá E ele entrar aqui Aí como ela rodou Aí Atrapalhou Mesmo atrapalhando Ele pegou Ele pegou Esse lateral aqui E ele entrou com os mineiros Ele soltou a barraca Ele entrou com a barraca aqui Para afunilar E entrou com os mineiros Mesmo dando O auk Não dando certo Ele conseguiu dar PT Porque o auk Mineiro é muito forte Vale a pena também treinar Que dar PT É super fácil Olha ali Ele Olha Está vendo Ele entrou com as curadoras Em cima da rainha Ele vai quebrar Aquele Olha lá Está vendo Que ele soltou um balão Para poder O baby afunilar ali Para a rainha Não rodar para lá Ele queria que a rainha Vinhesse para cá Porque lá Está vendo Ele afunilando Com o baby lá Aí teve o imprevisto Aí ele Improvisou Soltou o rei E vai abrir Esse muro aqui Só que Ele abrindo esse muro Essa anti-aérea Vai ripar as curadoras Porque as curadoras Vem aqui Vai pegar o castelo O bom é que pegou o castelo Se não pegou o castelo Tinha dado mais merda ainda Olha a rainha vai entrar Olha as anti-aéreas Ripando as curadoras Ele improvisou o pulo ali Eu acho que ele ia entrar Com o pulo aqui para o centro Eu acho que a ideia dele Era pegar a águia E a rainha Mas mesmo dando A rainha rodando Porque isso aí é normal Acontecer Eu mesmo Toda vez que eu vou usar A minha rainha roda Vai para o lugar Que eu não planejei E dá merda Mas o mineiro é tão forte Que mesmo dando merda Sem pegar a águia Deu PT Entrou com a barraca A barraca Afunilando aquela lateral Os mineiros Vai para dentro da vila Olha o cura no CV Os mineiros Não tem muita necessidade De utilizar o poder No CV Porque antes da bombona Os mineiros Já está dentro da terra Aí ele deixou Para usar o poder aqui Quando os mineiros Fosse pegar a rainha Aí ele pegou Corredor Na barraca Aí os corredores Juntou com os mineiros Aqui E PT Fácil também Jogou uma cura ali Pegou a águia Só tinha A TI aqui Mas é toda uma água Podia utilizar a cura Aqui E fechou Ainda tinha mais uma cura Mineiro é muito forte Porque Você dando um afunilamento Para dar um afunilamento Afunilamento Para eles entrarem Para dentro da vila Para poder pegar As defesas Dá para ter fácil também Eu não assumo esse BO Para quem curte mineiros Ele é super forte Também O walk mineiro É treinar Treina E quando Você fazer um walk Sempre Faz o plano B Tipo assim Você quer fazer o walk Aqui Aí você imagina Se a minha rainha Rodar para o outro lado Que eu não quero Eu vou fazer isso Isso e isso Você planeja De um jeito Que você quer E planeja o plano B Porque se a gente Analisar um plano B Quando der Dessas merdas Da rainha rodar Para onde Que a gente não queria Aí você Tendo um plano B Você Na hora lá Você já sabe O que faz Porque se você Não tiver um plano B Quando der A merda Você apavora E sai Soltando trem Sem necessidade Aí Bagunça o resto Então é isso aí Espero ter ajudado Não esquece De deixar o like O like ajuda demais Na divulgação do canal Inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Para você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau